Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, galera, e estamos de volta aqui no Kingdom Shogun, prontos para continuar aqui o nosso reinado, e seguinte galera, no último vídeo todos vocês me falaram para ir atrás do grifo, e é isso que eu irei fazer, só que antes eu preciso de dinheiro, né, obrigado grande samurai por pegar os meus arqueiros, mas eu preciso de grana, né, preciso de muita grana, tô com o meu oremita padeirinho ali, só que eu preciso fazer a padaria antes, o problema é que eu tenho muito diamante e uma moeda, uma moeda, só uma, e esse cervo tá cansado por quê, meu, meu Jesus, deixa eu lembrar, agora eu tô tentando lembrar, galera, não lembro onde tem as aldeias, opa, obrigado, eu quero contratar mais povo, vamos ver, vamos ver, de defesa a gente tá bem, o problema é que eu preciso, né, contratar os aldeão louco, acho que pra cá tinha uma, não, não, aqui tem o cavalão que não cansa, não, não, não tem nenhum, e o portal já tá ligado, vamos voltar pra casa, e aí cavalo que não cansa, tudo bem? Galera, desculpa se eu ficar fungando muito, que eu tô com o nariz um pouco zoado, mas é assim que ocorre a vida, né, infelizmente, vamos lá, eu preciso de grana pra fazer esse barco, só que se eu não tiver grana pra fazer o barco, não vou fazer porcaria nenhuma, né, filho, me dá sua grana, né, obrigado, filho, me dê sua grana, obrigado, vamos já mandar fazer esse barco aí, Olha, tem que construir o barco totalmente do zero, né, cara, cara, eu tenho muito diamante, velho, olha isso, Jesus, é muito diamante, quero grana, isso, ficar de olho nesses construtores, né, porque, 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 né, esses caras vêm construir logo na hora que os bichos tá vindo, mano, é meio burro isso aí, Obrigado pela moeda Dá essas moedas aí Dá as moedas Dê-me A sua moeda, obrigado, meu irmão Obrigado novamente, meu irmão Por favor, termine de construir e voltem pra casa Obrigado Vamos todos voltar Tô com algumas moedinhas, né, o cara conseguiu umas moedinhas ali, o bom é que tem bastante terreno, então eles farmam uma moeda, querendo ou não Alguém de vocês aí tem moeda? Fala que não, né, tudo pobre, tudo pobre Alô, ninguém aqui tem moeda também, maravilha, é isso que eu gosto, falta de grana É isso que eu espero encontrar aqui na minha aldeia, né, falta de dinheiro Vamos esperar o ataque vir Olha lá no fundo aquele castelo Shogun, que bonito Aquilo são ruínos ou eles tão bem? Opa, caramba Tá vindo o bicho Atira Joel Jesus Cristo Esse da máscara tá mais forte, agora é 3 hits, antes era só 2 Maravilha, esse bicho morreu Vamos pegar o que a gente tem de moeda e continuar construindo aqui, né Porque a gente quer ir ver o grifo hoje Tá, acabou Pega isso aqui Maravilha Agora eu tenho que lembrar onde que tinha um campo de aldeia, hein Campo de aldeia não, campo de aldeões Porque o padeiro por enquanto eu não tenho dinheiro, então ele tá meio inútil ali, né Só pensando na vida dele, tadinho Tirei o cara de casa pra nada, né Ah não, tem uma aqui, nossa senhora Só tem que ter grana, né E aí gente, tudo bem? Vocês gostaram desse recrutado? Eu vou tentar achar grana, tá? Espera um pouquinho que estou tendo problemas técnicos Voltei Voltei, meu Meus zips option lines estavam fazendo barulhos em cima do vídeo e eu não gosto disso Preciso de grana Vocês tem grana? Vocês tem grana? Grana Eu preciso de din-din Opa, obrigado, só uma moeda Preciso de mais Give me more grana Eu quero Muito mais grana Vou continuar jogando aqui então, farmando um pouco Quando tiver o barco quase pronto eu vou voltar com vocês Pra vocês não ficar vendo eu correr de um lado pro outro também, né Então vamos lá Galera, o barco tá praticamente pronto Vocês não fazem ideia da trabalheira que deu pra fazer essa grana Porque esses caras não vão atrás dos bichinhos pra fazer grana, tá ligado? Eles só ficam tipo, nossa, eu vou olhar aqui essa parede Fica lá Em vez de fazer o que tem que fazer Mas estamos aqui Um barco pronto Mais duas moedas e eu posso mandar Ele pro chão Olha que maravilha Barco lindo Vamos deixar a galerinha já pronta aí E agora vamos só farmar as últimas economias pra... Para barco Meu Deus Pera, eu tenho duas moedas aqui Tem Deixa eu já mandar a galera vir pro barco, né Galera, o asa subindo no barco, né Só preciso de economias agora Esqueci de pedir pra... Mas eu vou ter a galera pra farmar ainda Galera que vai farmar ainda E quando tiver que a bolsa cheia nós vamos pra primeira ilha E olha, desse lado eles também, olha que maravilha Quanto ficou de galera aqui? Ah, ficou uma galerinha até Nada muito, né Expressivo, mas né Galera, please Eu esqueci de pegar grana Porque eu sou maravilhosamente esperto, né Eu esqueço de pegar a porcaria da grana Farming grana, please Porque eu não tenho grana nem pra subir no barco Ah, Jesus Eu não tenho grana pra subir no barco Bem que podia ser diamante, né Diamante só tem os sete mil Os sete mil diamantes Vou esperar agora essa galera farmar essa grana Que eu preciso da grana Que eu esqueci Acelere Acelere passo Vamos Vamos Ô, burro burro do caramba Vamos Porque tem uma galera aqui não tem do outro lado, velho Isso que eu não tô entendendo Se ela tem nada pra farmar, fi Tem nem os servinho aqui pra me puxar Cadê o servo? Servinho Servinho, vem morrer Que sacanagem Tá, vamos esperar Que esses caras conseguirem dez moedas aí Dez moedas? Acho que são dez moedas pra mim conseguir, né Pegar grana Que se não ferrou Vou ficar preso aqui Eu ainda tenho que pegar o eremita Então são onze moedas Esse tem grana? Ninguém fermou nada Estão de sacanagem com a minha cara? Que ninguém pegou nada Nenhum bicho nasceu aqui Ah tá, esse cara aqui tá pegando alguma coisa Pelo menos alguém tá fazendo alguma coisa de útil Nessa vila aqui, né Quantas moedas você tem aí no teu bolso? Maravilha, tem algumas Só que tua mira, né É uma porcaria Gostei da mira Nossa, que mira linda, hein Olha isso Vambora, filho Vamos pra casa Eu preciso de grana ainda pra pegar o eremita no colo Porque esse eremita vai ser bom na próxima ele Esse eremita vai ser bom Eu vou dar uma olhada aqui Como é que vai ser Quando eu ver os bichos chegando Eu vou ver o que eles vão fazer com o barco Se eles não fizerem nada Eu só vou correr, né Olha lá Barquitos Tira até uma print aqui que ficou bonita Vamos ver eles atirarem os inimigos E aí E já estão atirando aqui Eita Eles ficam ali tentando acertar os carinhas Nossa, que ridículo, velho O barco é apelão Nossa, o barco é mó apelão, velho Porque os bichos não pegam eles e eles ficam bem de boa aqui Nossa, que apelão Maravilha, então, né Vamos agora só esperar a grana chegar Que a gente precisa dessa graninha Maravilhosa pra chegar na primeira ilha, hein Ai, meu Deus, vamos passar o dia Eita, caramba Aqui teve ataque É que não tem mais tanta gente, né Daí fica aquela coisa meio difícil Mas foi tranquilo Vamos lá Preciso de vocês trabalhando Vamos, vamos Chibata E eu preciso de grana Ninguém faz grana Pelo amor de Deus Cadê os bichos que eram pra estar spawnando aqui? Cadê? Cadê? Vamos ver se a gente acha um servinho lá do outro lado Porque eu preciso de grana, galera Eu não consigo voltar pra primeira ilha sem grana E eu não consigo nem saber se eu tenho tanta moeda assim Porque eu tenho um monte de diamante dentro da minha bolsa Ai, que tristeza, viu Deixa eu ver um negócio Tem servos aqui Não, não tem nenhum servinho pra me ajudar, né Esse é o pior Mano, são 11 moedas que eu preciso Daí lá eu me viro Mas eu preciso de dinheiro Vamos Voltar pra base Essa muralha aqui daqui a pouco cai Porque eu não tenho mais construtor pra arrumar E alguém assim podia estar ganhando grana, né Mas ninguém ganha grana essa porcaria aqui Tem grana? Não, né Olha só que tristeza Você tem grana, filho? Também não tem Alguém aqui tem grana? Vocês tem? Não, né Ai, que tristeza, velho Eu preciso de grana Piscar grana E agora Olha só, agora você acerta uma grana Mas o bicho não spawna, né, velho O que eu quero que vocês façam? Tira grana do chão Cave É, agora os pirata Kingdom piratas do caribe A maldição de... sem grana A maldição do pérola pobre A maldição do pérola pobre Só se for Vamos, filhos Eu vou voltar pra Dando a Buralha hoje Já independente eu vou tentar captar a Eremita e ver se eu tenho grano bastante pra vazar, né? Vamos lá Todo mundo chega a esse É pro Cheggs Tá vindo os inimigos Hum... Estou sentindo uma treta Mano, meu servo é mais alto que a muralha, velho O tamanho desse bicho Tamanho do infeliz E aí meus grandes amigos Vocês vão meter pra... Pra o lado nos bichos Ou vai ficar olhando? Quer dizer, se os bichos quiserem vir, né? Essa lua bonita aí Os bichos estão vindo, vai Olha o bicho vindo, mano Nossa, mas é muito bicho Eita Ah, mas só tem mais dois ali Se da máscara não morre, né? Maravilha Matamos Eremita Chegue comigo Vamos ver se eu consigo levar você Deu carapula do barco Oi Ai que... Nossa, velho Eu vou matar Vontade de dar um soco no meio da sua cara, velho Eremita do caramba Tá achando o que? Tá achando o que? Ai, velho Vontade de matar mesmo Vontade de dar um socaço no meio da boca Aí, ó, spawnou bicho Mas agora que spawnou bicho Cadê meus arqueiros, né? Meu Deus do céu Tá aí no dia 15 já E eu tô pobre Pobretão Vamo aí arqueirado Faz favor? Vamo? Será que vocês conseguem andar tipo 5, 15 passos? 5, 15 passos, ué Uma diferença mínima Vamo? Ó, eu o Jorjão Jorjão negão aí andando Tá pensando Vou dar tiro em Guaxinim E agora parou, né? Parou no monte de terra e tá se esbaldando ali na lama Vagabum Quero grana Need money, please Mano, olha quanto bicho tem aqui Opa, um cervo Venha, cervo Venha comigo, ó Vamos levar o cervinho Para a base Venha, cervo Caramba, acelera o passo Célera o passo Come with me Vamo, cervo, fi A galera atira nele Vocês não vai... Aí, mano Aí, pô Maravilha Nossa, só deu as duas... E uma moeda ainda caiu para ajudar, né? Ótimo É assim que eu gosto Acho que agora eu tenho dinheiro suficiente Deixa eu pegar aquele enemita babão E vamos arpar, né, véi Cadê o enemita aí? Enemita feio Vamo Se pular do cervo, eu te deixar na ele Vambora Vamo que agora eu acho que a gente tem, né, dinheiro suficiente Vamo Maravilha Estamos, então, zarpando, né, ó Dia XXX Eu vou fingir que eu sei que número é esse Construa, expanda e defenda Ok Vamos lá, então Para a primeira ilha A gente tem a opção de ir para essa Mas eu quero ir para essa ilha aqui Para a gente pegar o grifão, né? Então, ó, contínuo Vamo para a primeira ilha Pegar o grifão Ô, meu Jesus Tá chovendo maravilhosamente aqui na ilha O barco tá quebrado Mas tem uma grande tropa aqui Correndo para a base, né? Só que eu não tenho grande nenhum É para cá que vai? É para cá, acredito Vamos lá Eu só não entendi Essa música tensa que tá tocando aí no fundo, né? Chegamos na... Nossa, chegamos na base? Pô, a nossa antiga base fica Interessantíssimo Estamos até aqui com o mercador Bem As muralhas aqui foram derrubadas, né? Pelo que a gente pode ver Esse reino aqui foi tristemente destruído Vamos lá, pessoal Estou tentando ajudá-los Todo mundo chegue Preciso de arqueiros e construtores Vamos lá, pessoal Preciso de vocês trabalhando A música no fundo tá tensa Chegamos aí na ilha triste E eu fiz dois construtores de bobeira, né? Porque eu não precisava Porque os meus só estavam atrasados Vamos, filhos Sei que o grifo fica pro outro lado, né? Só que o nosso problema agora tá sendo o seguinte A gente tem que erguer primeiro essas muralhas Senão a gente tá ferrado E o servo tá cansado Olha só que triste Olha só que servo triste Cansadão, né, velho? Cansadérrimo Vamos a esse reino aqui Antes da gente poder zarpar Aí, maravilha Temos uma... Um muro meio bosta, né, maestra? Tudo bem? Esqueci de dar a sua moedita A sua moedita Vai lá trazer grana pra mim E beleza, as muralhas estão reerguidas Vamos ver se a gente tem grana pra melhorar elas Nossa, obrigado pela grana, filho Pelo menos aqui os caras fazem dinheiro, né, pô? Por isso que eu fico de cara Lá da outra ele não faz dinheiro nenhum Aquela tristeza Trouxa e tonga do cara Que barulho é este? Vocês escutaram esse barulho, galera? Eu não gostei muito, não Eu senti um rugido de fera Não foi legal Estou deveras preocupado, assim Vamos voltar todo mundo pra base já Que já deu o horário, please Toque de recolher, meus filhos Obrigado Vamos, vamos Toque de recolher, please Obrigado Dá o dinheiro e vai embora Dá o dinheiro e vai embora Dá o dinheiro e vai pra casa Olha, mano, se fizessem isso na outra ilha Tava ótimo, velho Tava ótimo Tirar até um preste dessa grana Ô, Eremita Corre então pra base Ou se você quer ficar aí no chão Corre pra dentro da base, vai Fiquei enchendo o saco Dentro da base você não pula nem o cabeça de abacate Tô perdendo um monte de moedas no rio já Vou melhorar isso aqui Pra ver se a muralha já vai junto Nossa, claro, curo A melhor coisa que você fez na sua vida Na lua vermelha Você resolve fazer as muralhas se construir Ai, velho, eu caguei no pau Nossa, eu caguei muito Lua vermelha Os bichos vindo arregaçar a tua base Você tá aí construindo, né Um muro E o do outro lado deve estar desprotegido No mínimo Eu vou fingir que nada está acontecendo E aí, galera Triste o negócio, né Olha o movimento aí Ai, velho Isso aí vai dar mal Isso aí vai dar mal Isso aí vai dar mal Os bichos não vieram essa noite? Ah, não, eles vieram aqui sim Ou não? Nossa, eles não vieram Cara, eu dei sorte, hein Eu dei muita sorte, galera Olha quanta grana, Jesus, filho Jesus, pai Obrigado Ih, velho, eu dei sorte que os bichos não vieram Senão eu tava ferrado Ferrado Vamos aqui ao Deões Vamos contratá-los E agora vamos correr para o nosso grifo, mano Vamos correr para o nosso grifo Correr para o grifão Que o negócio vai ficar doidão, tá ligado? Vamos lá Eu sei que o grifo tá pra cá A gente quer pra contratar Você cansou já o servão Pelo amor de Deus A gente tá indo no grifão Ô servão da casa da felicidade, viu? Come essa grama aí O sol está nascendo Cadê o grifão? E o grifão está aqui Então, galera, vamos pegar o grifão Mas no próximo episódio Porque esse vídeo tá ficando muito grande E eu gosto de ser novela da Globo Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like aí Que no próximo nós vamos pegar o grande grifo Para ver como é que vai ser os esquemas com ele, né? Nós vamos pegar o grande grifo, tá? Então deixa o like aí Se você quer ver o grifo no próximo episódio Se você gostou Se você não gostou Se você quer dar no meio da minha cara Porque eu fiz isso com vocês Deixa nos comentários aí que eu quero saber Compartilha com seus amigos Se inscreva no canal É isso aí, galera Um grande abraço E fiquem bem